Os últimos concursos anunciados animaram a Brenna. Ela já estuda há dois anos, focada em uma vaga federal. Estou focada aí nos concursos, nos grandes editais que têm saído na área de segurança pública, já fiz alguns. E agora a gente está aí na expectativa dos concursos mais almejados, que são Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que são os concursos mais importantes. E para alcançar o objetivo e a estabilidade que o cargo público traz, ela estuda seis horas por dia. Por ser muito concorrido e por ser muito conteúdo, então exige muito da gente, exige esse foco e exige essa disciplina. Essa semana o governo federal lançou mais de 3 mil vagas para concursos públicos. Há muito tempo não havia tantas vagas disponíveis. Só esse ano já foram anunciadas quase 10 mil. Essas agora são a maioria para o IBGE, mas tem também para o Tesouro Nacional, Banco Central e Ministérios. Só nesses dois concursos públicos, que são Ministério da Gestão e Inovação e IBGE, só nos dois. São mais de 1.300 vagas. Isso é raríssimo, por exemplo, num órgão público. Órgãos públicos geralmente têm ali sete, oito vagas e ainda com a tendência de lista de espera. Ele reforça que depois do edital publicado, o tempo de estudo fica acirrado. É importante traçar estratégias para otimizar o aprendizado. Depois de um edital publicado, é fundamental que o aluno estude os concursos anteriores e estude a banca examinadora, caso o concurso anterior não tenha sido feito por essa banca examinadora do concurso atual.